Ainda com notícias do Vale do Mucuri, agora um caso surpreendente pela crueldade do destino. Uma mulher foi assassinada pelo companheiro com golpes de arma branca. Agora você vai entender o golpe do destino. Era ele quem comunicava para a polícia a maioria das ocorrências de agressão. O detalhe é que entre os dois são 18 boletins de ocorrências. Miguel Brás, ao vivo. Boa noite, Miguel. Caso triste, hein? Saulo, boa noite para você. Boa noite a todos. Fato triste mesmo. Viu como já foi mencionado, 18 ocorrências. E segundo a polícia militar, 13 delas registradas pelo homem e 5 pela vítima. Tudo aconteceu no bairro Matinha, em Teófilo Otone. De acordo com o registro da ocorrência, o homem contou que havia saído do trabalho mais cedo e que ligou várias vezes para a companheira. Em uma das chamadas, ela teria dito que estava na casa de uma amiga. Porém, por volta das 5 da tarde, o homem chegou à casa e não encontrou a mulher. Então, ele ligou novamente para ela e ela disse que estava em um bar. Porém, tudo aconteceu por volta das 9 da noite, quando o casal teve uma discussão e a mulher, identificada como Vera Lúcia Caldeira Rodrigues, de 45 anos, teria pegado uma faca e atingido o braço do companheiro. Ele, então, conseguiu tomar o objeto da mão da mulher e deu um golpe certeiro nas costas dela. O tenente-coronel, Rafael Muniz, está conosco para falar sobre esta ocorrência. O interessante é que o autor do feminicídio, ele conta com 13 ocorrências registradas como vítima de agressões praticadas pela esposa. Cinco dessas ocorrências, 13 ele estando como vítima, 5 ela estando como vítima. Foram 18 ocorrências registradas. Uma situação que já tem registros pela Polícia Militar desde 2017. Inclusive, a Polícia Militar também fez diversas visitas de prevenção ativa, visitas tranquilizadoras, exatamente com a intenção de evitar que esse crime que nós tivemos essa madrugada ocorresse. Infelizmente, nós não temos poder disciplinar ou coercitivo para evitar que eles tenham esses problemas no ambiente doméstico. Foram 18 ocorrências, uma relação conturbada que, infelizmente, acabou com a morte da esposa. Pois é, Saulo, a área do crime foi periciado pela Polícia Civil e a faca utilizada neste fato foi apreendida. O homem foi encaminhado para a Delegacia Civil da cidade. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, por enquanto, pelas suas informações.